Se Jesus é Pai, se Jesus é Pai, bate uma palma! Aplausos 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 A vontade do pai, nós estamos aqui para celebrar pela vida do filho de Deus. Cuida de muita gente, reino por onde vai, está sempre disposto a fazer a vontade do pai. Proceta de Deus, pai de mortinões, conhecido como Messias, das altas ações. Proceta de Deus, pai de mortinões, conhecido como Messias, das altas ações. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo Jesus Cristo Deus te esqueceu, que vós a mão seергou Deus te esqueceu, que vós a mão seredor Deus te esqueceu, luz a mão se enrola O que é isso? Merry Christmas!